Que todo homem caminhe, tocado pela fé Crendo na graça divina, esteja como estiver Abençoai nossas casas, as águas, as matas, o pão nosso A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora E que o bem aconteça, nossa senhora E que o bem aconteça, nossa senhora